Em meio a onda de violência no Equador, três policiais foram sequestrados em Machala, foram vistos andando em liberdade, de acordo com imagens divulgadas pela polícia. Pelo menos dez pessoas morreram. O presidente do país, Daniel Noboa, declarou estado de conflito armado interno e enviou as forças armadas para as ruas depois que traficantes armados invadiram uma estação de televisão ao vivo. A população no Equador está em pânico com explosões e ameaças de traficantes nas redes sociais. Para falar mais sobre essa onda de violência no Equador, analisar o assunto, a gente conversa ao vivo com a cientista política Nerea Garcia. Bom dia, Nerea. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Itatiaia. Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Bom dia. Nerea, aqui a gente queria inicialmente que você falasse. Qual que é a motivação dessa onda de violência? O que significa isso na prática lá dentro do Equador? Bom, o Equador é um país que vem atravessando lá desde 2018 problemas com o crime organizado devido à posição geográfica que ele ocupa, próximo dos principais produtores de cocaína. E de lá para cá, o Estado vem tentando, de alguma forma, resolver esse conflito. Com a entrada do novo, como novo presidente, ele tem tomado algumas ações nos últimos tempos, parecidas à política do Najib Bukele, no El Salvador, para conter. E tudo parece apontar que seria uma retaliação nessas medidas que ele vem implementando, que os grupos organizados, esses grupos de criminosos, têm começado a se organizar para tentar criar um estado de terror no país. E como a senhora avalia as medidas tomadas, então, pelo presidente Daniel Nuboa e essa última de declarar em estado de conflito armado interno, professora? Bom, é uma situação extremamente delicada. Desde 2018, o número de homicídios, de delinquência, de criminalidade vem aumentando muito no país. A gente, inclusive, já viu nas eleições que candidato foi assassinado, teve outras tentativas, teve outros políticos também assassinados, a própria população, né, vivem numa situação complexa. E o presidente, o que tem feito primeiro foi declarar o estado de exceção e esse término do conflito armado interno nada mais é do que a gente pode conocer mais comumente como guerra civil. Só que o que acontece? O objetivo para a Novo agora é tentar exterminar, combater os mais de 20 grupos armados que existem hoje no país. E, para isso, a gente tem que pensar em uma situação similar a que a Colômbia vive desde há 50 anos, que seria uma situação bastante próxima. A grande pergunta agora é se ele vai manter um posicionamento como presidente similar ao que acontece na Colômbia, por exemplo, ou se ele optará por uma linha mais próxima do que acontece no Salvador, onde esse conflito armado interno, por muitas vezes, acaba questionando ou vulnerando os direitos humanos e as convenções internacionais. Sim, professora, e já que a senhora falou dessa questão de guerra civil, oficialmente, então, o Equador está em guerra civil. E o que isso pode representar para a população, para o equatoriano? O que a gente pode esperar aí na escalada dessa tensão? Bom, claramente não é um cenário comum, né, e o cidadão está assustado. A lógica é que, à medida que o Estado intervém, o exército está lá, as coisas começam a se apaciguar, mas a gente nunca sabe como que isso vai terminar se desenvolvendo. Então, é provável que a gente continue tendo uns dias de escalada violenta e que, da frente, a gente possa pensar em uma estabilização de cara ao que está acontecendo hoje, de ter essas imbações em escolas, em televisões, ainda que o conflito vai continuar e, é claro, o exército vai combatê-lo. Aí a gente estaria num cenário mais parecido com o da Colômbia, que a população vive uma situação cotidiana mais tranquila, por assim dizer, né, levando em consideração a situação, que não seria um cenário propriamente de guerra, ou percebido como tal, enquanto é o Estado responsável por levar a cabo essas ações contra os grupos criminosos. Ô, Nereia, esse conflito, ele tem que ser resolvido, solucionado pelo próprio Equador, ou pode ter interferência internacional, como o Brasil, por exemplo, para outros países vizinhos, Estados Unidos? Bom, a interferência internacional, geralmente, é algo muito complicado, né, querer fazer uma ingerência dentro da soberania do Estado. O mais habitual é que seja o próprio Estado, o Equador, quem determine, né, e combata, e a depender de como se desenvolver, se aumenta o conflito, se o conflito começa a reverberar nas fronteiras, acaba que o Equador é um país, né, fronterizo na região com vários países, aí, sim, a gente poderia ver outro tipo de ações conjuntas, mas a probabilidade é muito baixa, ao menos de forma direta e aberta. Nós conversamos aqui no Jornal da Idatiai, ao vivo, com a cientista política Nereia Garcia, ajudando a gente a compreender o que está acontecendo neste momento no Equador. Obrigada pela entrevista, e até breve, professora. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma